E a Receita Federal liberou a consulta as declarações retidas na malha fina do Imposto de Renda dos exercícios de 2008 até 2011. O pagamento estará disponível nos bancos a partir do dia 16 de abril. Se você ficou na malha fina e ainda não fez a consulta para ver se o seu dinheirinho vai ser liberado, é só entrar na página da Receita na internet ou então ligar para o 146. É uma operação muito simples e aí você já tira dúvida se o seu dinheiro vai estar depositado na conta indicada na declaração no próximo dia 16. O dinheiro fica no banco durante um ano, mas se você não mexer nesse período, ele retorna para a Receita. Aí vai demandar uma burocracia, vai ter que fazer um requerimento através de uma documentação que você pode tirar na própria internet, clicando na página da Receita, pedido de restituição. Eu acho que é uma coisa tranquila, muita gente já está feliz, ligou cedo para a Receita e está achando até que o leão está com uma carinha mais bonita, parece um gato.